O teu sorriso é lindo Até combina com a tua boca Eu nem preciso mais dizer pra ti Que o meu coração te gosta Teu falar é doce, teu andar é top Eu me entrego a ti, baby Porque só você me faz sorrir tão bem Como ninguém consegue mais Porque o jeito como você faz É o jeito certo que me causa, baby Quando eu tô contigo eu transpiro amor Felicidade vira o meu sorriso Eu já tô na tua, vem entrar no meu amor Vem, vem Deixa eu te amar, baby Deixa eu cuidar de mim Deixa eu ser o teu homem Deixa, baby, deixa Deixa eu te amar, baby, deixa Deixa eu te cuidar, baby, deixa Deixa eu ser o teu homem Deixa, baby, deixa Que amar é o meu trabalho Ter o teu amor, meu salário Eu gosto quando estamos em amassos Só nós dois no nosso canto Um olhando para o outro Se desejando o tempo todo Como se o tempo fosse nosso E tivesse um outro stop é só pra nós dois Me ama, me ama, me ama E eu te dou meu corpo e alma pra ti Como prova desse amor que eu sinto por dentro Só pra te mostrar que o nosso amor é sempre És o meu começo, meio e fim Gosto tanto quando tô colado a ti Tu és o que eu preciso Deixa eu te dar meu amor, baby Deixa eu te amar, baby Deixa eu cuidar de mim Deixa eu ser o teu homem Deixa, baby, deixa Deixa eu te amar, baby Deixa eu te cuidar, baby Deixa eu ser o teu homem Deixa, baby, deixa Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa, yeah Deixa eu te amar, baby Deixa eu cuidar de ti Deixa eu ser o teu homem Deixa eu te amar, baby Deixa eu cuidar de mim Deixa eu ser o teu homem Deixa, gente Deixa eu te amar, baby Deixa eu cuidar de ti Deixa eu cuidar de ti Deixa eu ser o teu homem, gente Deixa eu cuidar de ti